Bom dia amigos, cada plantinha dessa que mostrada no vídeo é como se fosse um filho e todo filho, toda criança merece ser cuidada com carinho, alimentada com água no caso das plantas e nutrientes, substratos, para que ela possa florir, evoluir e dar bons frutos. Vamos plantar uma, que seja uma alface, um tomate, uma flor e vamos cada vez mais enganjar para os nossos filhos, os cônjuges a estarem desenvolvendo esse amor pela planta e principalmente em cuidar. Olha como elas agradecem! Tchau!